Pris, da malícia de sempre Que rei sou eu e logo depois, SPTV Tome o coração do papai Pacto de Sangue Oferecimento DB Onde tudo é mais barato pra você A sua carinha diz, eu quero, eu quero A sua boca diz, ah, ah Rosinelli, uma difícil rompista para Baltazar Você é uma mulher comprometida, você sabe disso? Eu sou toda mãe do que o Baltazar, ela conseguiu alguma coisa Pris, da malícia de sempre Todo jovem sente dificuldade no momento de escolher uma profissão As opções são variadas e as dúvidas são muitas Seja aluno da Escola Preparatória de Cadetes do Eterno No reino de paz não faz Peter Sellers O detetive mais desastrado do mundo A nova trança da Pantera Cor-de-Rosa Hoje, em Serra Quinte Oferecimento Toshiba Quatro Cabeças Quem ainda não tem, já sabe o que está perdendo Sem dúvida, minha vida é muito agitada Mas eu vivo cercada de carinho Até quando cuido de minha segurança e conforto Por isso eu uso o novo Sempre Livre, Seca e Suave Que tem uma cobertura que faz a gente se sentir muito mais seca O fluxo passa rapidamente e não fica em contato com o corpo E a tripla proteção continua Sempre Livre, Seca e Suave O absorvente da mulher ativa O fluxo passa rapidamente e não fica em contato com o corpo Oh, deixa eu me livre Oh, deixa eu me livre Forte Tecnologia espacial Leixeval Um novo espaço do tênis Leixeval, sai na frente Quando eu quero uma comida com mais cor, mais aroma e mais sabor, sabe o que que eu faço? Sazon! Sazon é super! Sazon é um condimento preparado que dá um toque especial no seu tempero, própria diferença. Sazon! Qualidade? Eu não quero. Me rei sou eu, internacional, em discos e fitas, som livre. Barateiro e você, um bom amigo, um bom astral, um bom lugar, é no Barateiro. Barateiro é que é! Arroz de ouro, tipo 1, 5 quilos, 4 cruzados novos e 99 centavos. Homo duplação, 800 gramas, um cruzado novo e 69 centavos. Aguardente, 51 litro, um cruzado novo e 98 centavos. Barateiro daí pra você, o dia inteiro, companheiro, barateiro. Revelar por aí um filme de 24 coisas, custa 26 cruzados novos. Mas na fotótica, custa só 17. Sorria! A fotótica dá 35% na revelação. Olha o descontinho! Se eu não fosse tesa, eu já tenho morrido de fome. Eu, mas o pai dela, aquele bode velho, me fiz acabar antes do tempo. Ainda por cima, mão de vaca, canguinha, o desgramado. Eu só me mato. Não foi o que tu mandou fazer? Que desgraçada! Feliz! Dia 14, estreia, a nova novela das oito, do romance de Jorge Amado. Tieta. Então, silêncio. Contrato de risco, sessão aventura, amanhã, 4h30 da tarde. Você vai ver esta noite no Jornal Nacional. A polícia de São Paulo encontra o carro usado pelos sequestradores do publicitário Luiz Salles. O técnico Lazzarone reforça o meio de campo contra o Chile. 500 mil pessoas na Romaria de Bom Jesus da Lapa, na Bahia. Estas e outras notícias do Jornal Nacional. Até lá. Quando era pequeno, seu fã-clube já era grande. Cresceu e quis ser engenheiro. De excedente no vestibular, para excelente no teatro, no cinema e na TV, foi um pulo. Parabéns, Antônio Fagundes. De aprendiz na escolinha de vôlei de Blumenau, ao título de melhor jogadora de Seul, em 87, tudo foi rápido como uma cortada. Parabéns, Ana Mose. Queria ser boa esposa, mãe e dona de casa. Aos 28, virou boa esposa. Aos 29, boa mãe. Depois de muito trabalho, é que conseguiu a casa que queria. Valeu o esforço. Parabéns, Janina. Quando eram pequenos, os irmãos Grandene davam muito trabalho. Agora que são grandes, dão mais trabalho ainda. Empregam 10 mil funcionários no Brasil e no exterior. Parabéns, Alexandre e Pedro Grandene. Aprendeu a segurar um lápis, virou desenhista. Aprendeu a ler, virou escritora. Foi ao cinema e virou atriz. De namoradinha do Brasil, a viúva porcina, nunca se viu tanto talento fazendo sucesso. Parabéns, Regina Duarte. Sadia, 45 anos. Uma geração Sadia. 45 anos. Belo trabalho. Parabéns, Sadia. Parabéns, Sadia. Vocês são ótimos. É isso aí, Sadia. Parabéns. Parabéns, Sadia. A última tendência internacional em perfumes chegou ao seu desodorante. Fresh All Day. Suave para todo o corpo. Fresh All Day. A sensação de viver mais perfumada o dia inteiro. Sinta-se Fresh All Day. Um produto bom sano. Inglês é fisque, o melhor curso de inglês que existe. Inglês é fisque, todo mundo já sabe. Diz que inglês é fisque. Inglês? Fisque fica. Inglês é com fisque. Matrículas abertas. Inglês é fisque. Eu tenho você. Madureza em mim. Desejo de respirar, sentir-me emocionar. Paulinho, olha a tosse. Paulinho, olha a tosse. Contra tosse, bronquite, asma e pigarro, broncofenil. Novos shampoos Darling com três ingredientes especiais que vão deixar seus cabelos macios e brilhantes. Vamos? Hum, hum. Agora não. A provocante maciez dos seus cabelos. Shampoo e condicionador Darling. Amanhã, TV Pirata. Poder, dinheiro, ambição. Prisão de ventre. As emoções da sua nova novela. Aeroporto 69. A decadência. Mais um capítulo da minissérie Sabrina. Os diamantes não são para comer. E a grande final entre Chapadão e o Morro do Macaco Molhado. TV Pirata. Amanhã, depois de O Salvador da Pátria. Morro do Macaco Molhado. TV Pirata. Amanhã, depois de O Salvador da Pátria. A burocracia é mais um aliado das escolas que abusam dos aumentos das mensalidades. Termina a greve dos funcionários da Prefeitura de São Paulo. Encontrados os cinco jovens que se perderam ontem na Mata do Cabuçu, em Guarulhos. Daqui a pouco no SPTV. Até já. Quem é cliente Banespa tem crédito sempre à mão. Além dos serviços de um grande banco, os clientes Banespa têm crédito em mais de 150 mil lugares. Um banco completo como o Banespa só podia ter um cartão como o Credicard. Venha pegar o seu. Pai da aviação. Super Pai merece presente Jugo Eletro. Camisa Dijon. Manga curta, 45. Manga longa, 49. Calça social. Várias cores, 69. Camisa West Top. Manga curta, 39. Polo Adidas. Várias cores, 29. Todo mundo já sabe o slogan da Casa Centro. Casa Centro. Esqueci. Centro da casa do shopping, do eletro doméstico, do centro da casa, Casa Centro. Sobre centro, você não vai dar. O melhor preço que encontrei. TV CC E-Color, 14 polegadas. Controle remoto, timer e entrada para vídeo. Só 1.390. Casa Centro, o centro dos eletrodomésticos nos shoppings ou se você preferir, o shopping dos eletrodomésticos no centro. Casas Bahia tem o menor preço à vista e a menor prestação. Mesoval Canadá, cromada com quatro cadeiras. O menor preço à vista, 229. Ou a menor prestação, 65 mensais. Casas Bahia. O mundo da decoração se abre para você. Novo showroom de cortinas J-Tapetes. Não existe nada mais moderno. Cortinas incríveis com descontos muito especiais. Novo showroom de cortinas J-Tapetes. Você não pode deixar de conhecer. Há muito que Tieta foi embora. E eu também. Só que agora eu estou de volta para transformar esse lugar. Santana do Agreste ainda não está morta não, Osná. E se depender da gente, ela pode sair desse marasmo. Pode mudar. Dia 14. Estreia a nova novela das oito. Do romance de Jorge Amado. Tieta. Então, conseguiu? Não precisa. Scraping glass. Veja daqui a pouco no Jornal Nacional. A empregada doméstica, acusada de sequestrar uma criança de um ano em Belo Horizonte, usou uma identidade roubada de uma professora em Joinville, Santa Catarina. Começa a devolução do imposto de renda. Roubada de uma casa de leilões da Alemanha, uma guilhotina da Revolução Francesa. Detalhes no Jornal Nacional. Até já. Existe um sonho e a chance de fazer a sua vida mais feliz. Em São Paulo, 914-9444-9BC, 458-6877. Matricule-se já. Emocione seu pai, Deus que lhe chegue pra ele. Pai da aviação. Super pai merece presente Jumbo Eletro. Camisa Dijon. Manga curta, 45. Manga longa, 49. Calça social. Várias cores, 69. Camisa West Top. Manga curta, 39. Polo Adidas. Várias cores, 29. O melhor amigo do homem. O cão. Enciclopédia dos cães. Uma obra completa que ensina em detalhes como criar, cuidar e educar o seu fiel amigo. Enciclopédia dos cães. Já nas bancas. A A T Tchau, tchau. 13, dê uma brincadinha na Zogby. Escolha a peça do papai. Painel esportivo 34,90. Cinto de segurança dupla face 7,20. Freio a disco solo e 90. Estofamento fofinho 69 cruzados. O carro não existe, mas ele não é uma máquina. Zogby, peças originais para o papai. Evrolé Cadete apresenta Caetano Veloso em Estrangeiro, no Palace. Um show que nenhum brasileiro pode perder. Caetano, no Palace. Sexo, intriga, espionagem. Podem estar desenvolvendo AIDS como uma arma. Peças de um jogo que pode levar o homem ao mais alto posto político dos Estados Unidos. É o homem certo na hora certa e eu quero que ele seja presidente. Jogo do Poder. Minissérie em oito capítulos. Estreia amanhã, dez e meia da noite. Você acha que não vai dar carga? Então, você acha que o Cunho o CunhoHka do安定 hospital de Sao? Obrigado.